E em São Paulo, três homens foram presos, acusados de matar um paciente que seria levado para uma clínica de reabilitação. Seria uma internação involuntária. O que é internação involuntária, Percy? Involuntária, quer dizer, é contra a vontade de quem alguém, geralmente a família ou amigos, querem internar. Então, é de maneira voluntária, quer dizer, ele não está aderindo à internação voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Ele está sendo conduzido coercitivamente, está indo praticamente à força. Então, foi decidido isso pela família e aí, com uma ambulância, uma clínica, foi buscá-lo em casa. Aí é que aconteceu o inesperado, Bate. E o menino, quando foi ser abordado, obviamente, se ele está precisando de cuidados especiais porque está com dependência química, vem para mim, por favor. O cara, a mulher com dependência química fica completamente fora de si, fica cega, fica cega. Por isso que acabam matando, por causa de cinco reais, para buscar a pedra do crack. Não sei qual o caso, o tipo de dependência química desse rapaz. Mas, quando os homens da ambulância chegam para levá-lo, né, contra a vontade dele, nenhum dependente químico vai falar, ó, quero internação, uma boa. Ou se fala dessa maneira, é para tentar iludir alguém, no dia seguinte já quer fugir da clínica. É sempre uma situação muito complicada. Só que o despreparo desses homens terminou com este assassinato. Acompanhe comigo. Seu Jesus simula o golpe que o filho recebeu. Johnny Lopes da Silva, de 26 anos, foi morto com um mata-leão. No momento, ele era rendido para ser levado a uma clínica de reabilitação. De pedido a todo momento, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E eles foram aceitando até que eu estava perto. Infelizmente, o pedido do pai não foi atendido pelos socorristas, enviados pela clínica para resgatar Johnny. O jovem perdeu a consciência na frente dos pais e da irmã. Para a família, a equipe estava totalmente despreparada. Porque a minha mãe pedia, ela falava assim, sai, sai que ele não está respirando, sai que está desmaiado. E mesmo assim, todo momento, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo, é procedimento, é graça dele, ele está fazendo graça, ele é esperto. Samuel, Vitor e Bruno eram os socorristas responsáveis por resgatar Johnny na casa onde morava em Araras, interior de São Paulo. Os três foram presos pela polícia. Segundo a família, a equipe de socorristas chegou por volta das 9 horas da noite para fazer o resgate, que aconteceu exatamente na sacada da casa da família. O pai, a mãe e a irmã que renderam o Johnny primeiro. Logo depois, os três homens vieram e amarraram os pés e as mãos do Johnny, que tentou todo o tempo se soltar, resistir. Um dos socorristas foi para trás dele e tentou imobilizá-lo pelo pescoço, segurando ele por trás. Enquanto isso, o seu Jesus foi até uma rua mais distante buscar a ambulância com um outro socorrista. Quando retornaram, o filho estava inconsciente, a esposa dele e a filha desesperadas. Ele deu o matalhão, minha mulher tentou enfiar a mão junto com a mão dele para evitar de pegar no pescoço, mas a força dele foi maior e chamou minha filha, tentou também, mas eu sei o que eu faço, família atrapalha, família atrapalha, sai de perto, deixa só nós. Jainara mostra as marcas pelo corpo causadas no momento que segurou o irmão, para ele ser amarrado com uma faixa. Ela conta que percebeu que Johnny estava perdendo os sinais vitais, logo após ter recebido o golpe. E eu colocava a mão no pescoço, eu colocava a mão no pulso, colocava a mão no coração, só que eu já falei para ele, eu não estou sentindo, eu falava para ele, eu não estou sentindo. E ele falava assim para mim que eu não sabia, que quem era preparado era eles, que eu não tinha noção. Os socorristas diziam durante todo o tempo que Johnny estava fingindo o desmaio. Somente depois, por insistência da família, o jovem foi levado para o pronto-socorro. O paciente passou mal, trouxemos o mais rápido possível para o PS, o paciente chegou respirando, tá? Johnny foi trazido para este hospital ainda desacordado. Não demorou para os médicos constatarem a morte. A irmã da vítima aqui recebeu a notícia. Ela estava ao lado do socorrista que deu o mata-leão. O médico informou que Johnny teve a traqueia quebrada e que a causa da morte foi estrangulamento. Eu falei com o guarda municipal que conhece a nossa família. Ele falou, fala para o delegado que os três têm culpa, sim, porque aqui nele está afundado para dentro. Então foi segurado afundado, não é uma coisa que apertou e soltou. O atestado de óbito confirma a informação do médico. Porém, um dos socorristas disse para a clínica que a causa da morte teria sido outra. Pelo que os médicos disseram aqui, foi desidratação, falta de glicose no corpo. A equipe tentou se livrar do problema, mas não teve jeito. A polícia foi chamada no hospital e os três homens imediatamente conduzidos até a delegacia de Araras. Aqui na delegacia, após ouvir os depoimentos, o delegado entendeu que houve violência praticada contra a vítima já rendida. E que a ação durou muito tempo. O delegado concluiu que os três homens que participaram do resgate assumiram risco de produzir aquele resultado, a morte de Johnny. Os três, então, foram autuados em flagrante por homicídio. De acordo com a família, a clínica teria informado que os serviços prestados eram de confiança. E os socorristas profissionais capacitados. Porém, nenhum dos três seria enfermeiro. Nem o veículo usado era uma ambulância de verdade. Eu conversei com ela, ela me passou o valor. Ainda ela falava assim, tem que ir logo porque só temos uma vaga aqui. Eles são enfermeiros? Não. Imagina, eles nem atuam na área. E essa ambulância, era uma ambulância? Não, só era um carrinho que estava adesivado. Porque pediram para descer a maca no hospital com ele ali, para não ter que tirar ele de cima da maca. A maca nem andava. Não tinha nada na ambulância. Tentamos falar com a dona da clínica, que fica em Sorocaba, município vizinho. Mas ela não atendeu a nossa ligação. Deixa o seu recado. Por meio de nota, a clínica disse que aguarda a apuração dos fatos. Informou ainda que a empresa, que atuou no transporte, foi contratada pelos familiares da vítima. E não possui vínculo com a clínica, nem em caráter de terceirização. Eu passei o contato. A equipe conversou com seu pai, combinou direitinho com seu pai. A família contesta a versão contada pela clínica. Afirma que a indicação foi deles. E o valor cobrado, o alto. Seu Jesus teve até que pedir dinheiro emprestado. 850 a última vez. E o senhor pediu dinheiro emprestado? Peguei dinheiro emprestado com a minha cunhada. Johnny, apesar dos problemas com a dependência química, era um jovem querido e cheio de amigos, segundo a família. Ele deixou uma filha de 4 anos e muitas saudades. Não existe mais esse mata-leão. O delegado mesmo falou que essa lei, ela é, não, saiu a lei que não pode ser usada no mata-leão mais. Mas a clínica para ela é normal, para ela é apagar alguém, é o maior prazer deles. O filho estava sofrendo, mas com certeza ele vai estar descansando. E nós vamos sofrendo de acordo com a saudade, que Deus abençoe a nós seguir a vida. Ali eu sou a favor de internação involuntária, de internação compulsória, com laudo médico. Agora, isso que esse senhor disse é claro que é, no calor de emoção, porque é um senhor que acaba de perder uma pessoa tão querida, uma pessoa tão próxima. Mas não é possível que alguém trabalhe já visando dar o mata-leão para matar as pessoas. Isso daí até acaba indo contra a nossa vontade, que é pegar esses dependentes químicos espalhados pelas ruas, que estão completamente perdidos, sem nenhuma esperança de futuro, e tratá-los. Nesse caso, como tem bons profissionais, existem maus profissionais. Tudo indica que são maus profissionais. Em nota, a comunidade terapêutica informou que colabora com a família e a polícia para apuração desse caso. E reafirma que a ambulância e os socorristas terceirizados são de responsabilidade da empresa Emergência Remoções. Nós entramos em contato com a Emergência e ainda não tivemos setor. Mas, mas, a empresa, mesmo terceirizando a abordagem, num trabalho policial e de justiça, num processo civil, dificilmente escapa da responsabilidade, não é, Percy? Exatamente. Reabilitação, aí, no caso, numa clínica, o que significa? Tratar bem, acolher, desintoxicar, mostrar novos rumos, dar esperança, enfim, voltar a fazer com que aquela pessoa que estendo, sendo internada, mesmo contra a vontade, se reencontre com a vida, afaste seus problemas existenciais. E não se faz isso, Bart, absolutamente não, com recursos da violência. Não é assim que se trabalha. Pelo contrário, o drogado, ao ser internado, precisa ter tratado com carinho, exatamente, para que a clínica cumpra o seu papel. Ou seja, reabilite, Bart. É, aí vão falar, ah, mas é difícil lidar com dependente químico, são violentos. Ora, mas é justamente por isso que você deve ter escolhido trabalhar nessa profissão, né? A polícia também sabe que é difícil conviver com bandido, mas tem que conviver, tem que trabalhar, tem que fazer com que eles se rendam da maneira honesta, né? No último caso, agir de forma violenta também. A gente segue acompanhando de perto todo o desdobramento desse caso.